Será que um piercing é capaz de auxiliar no tratamento da enxaqueca? Você já ouviu falar em diet piercing? Eu vou explicar isso pra você hoje. O diet piercing teve seu boom lá em 2017, quando começaram a surgir notícias de que um piercing num lugar específico da orelha era capaz de diminuir a frequência e a intensidade das crises de enxaqueca. A verdade é que não existe nenhum estudo científico que comprove isso. O que os acupunturistas referem é o quê? Que a orelha é um ponto que está muito ligado a diversos órgãos do nosso corpo. E esse diet piercing, que é um piercing assim, ele é colocado nessa região aqui da nossa orelha. Essa região não tem ligação nenhuma com as causas da enxaqueca. O que eles referem é que essa região está ligada ao sistema digestivo e que ela pode estar associada à produção de analgésicos naturais no nosso corpo. É por isso que, ao furar a orelha nesse ponto, algumas pessoas referem uma melhora na sensação de dor. No entanto, não há nenhum estudo científico em relação a isso. O único estudo que eu encontrei foi um estudo realizado por um site que fala só sobre enxaqueca, que é o Migraine Paul, e ele avaliou, entrevistou 380 pessoas que tinham esse diet piercing. Dessas 380, 64% relataram uma diminuição na frequência das crises após colocar o diet piercing. Esse mesmo site revelou que 66% dessas pessoas relataram uma diminuição na intensidade das crises, 29% relataram que não teve melhora e nem piora, e 5% relataram uma piora após colocar o piercing. É importante ressaltar que ele também não menciona quanto tempo fazia que essas pessoas tinham colocado o piercing. Mas por que isso é tão importante? Porque os próprios acupunturistas explicam que esse ponto, a partir do momento que você começa a ativá-lo constantemente, que é o que você faz com o piercing, ele vai perder essa sua função. Ou seja, ele vai deixar de fazer o efeito que ele tem. Então pode ser que você sinta nos primeiros dias, normalmente eles referem até 30 dias, uma melhora nesses sintomas, só que após esses 30 dias, esse ponto vai se tornar inativo. E aí vai voltar tudo para o seu normal. O seu normal de dor. Então se você quer fazer isso por uma questão estética, nada te impede. No entanto, se você tem curiosidade em relação se funciona ou não para você no tratamento da enxaqueca, é muito mais fácil você marcar com o seu acupunturista e pedir para que ele estimule esse ponto especificamente. Daí você já vai saber se você se beneficiaria ou não com algum tipo de melhora, ressaltando que é uma melhora temporária. Os médicos referem essa melhora a um efeito placebo, ou seja, você acredita que aquilo vai te ajudar, que aquilo vai melhorar a sua dor, e lá isso influencia na parte do que você sente, porque você pensa que aquilo vai funcionar, e aí isso acaba interferindo de uma forma positiva na questão da dor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.